Fernando, te aguardo, tá bom? Obrigada, beijo. Ô, dona Coisa, Severina mandou lhe entregar isso aqui, ó. Ai, o negócio que faz ficar de pé. De pé? Eu disse café. Ih, mas isso aí não tem gosto de café não, viu? Como é que você sabe? Tu não sabe que eu sou curioso. Eu dei uma experimentadinha e tá horrível. José Ebson, deixa eu te explicar uma coisa, meu amor. Este café, os grãos dele, foram comidos por macacos que os digere e depois são colhidos dos seus bolos fecais. Só botou bosta de macaca aí no café que vai servir aqui no centro dele. Ai, José, você deixa besteira, menino. Faz o seguinte, sirva pra Mário Alberto quando ele chegar. Só precisa fazer isso. Ah, agora eu me toquei. Ele tá pulando de galho em galho, né? Eu quero que você paga. Agora quer se vingar, agora dando bosta de macaca a ele. Ai, José, isso não importa. Sirva pra Mário Alberto e também pro Aramel. É cada um que me aparece. Esquece não, hein? Mário Alberto e Aramel. Bom dia. Bom dia, meu amigo. O Cleiton está? Não, tá pra chegar aí. Quer um cafezinho pra passar o tempo? É orgânico? Ó, se é orgânico. Isso daqui é natural demais. Eu aceito. Eu não gosto de industrializado, sabe? Gosta não? Não. Não, isso daqui não é industrializado, não. Isso daqui é o natural mesmo. Vamos aqui na cozinha. E aqui tem uma xícarazinha que fica gostoso de verdade. E então, Sever? Quanto tempo esse negócio funciona? Ai, é rápido assim. Ótimo. Agora que eu tô instigado. Eu tô... Faz teu nome, Cleiton. Cuidado as caduras, pra não quebrar as merda. Calma, Cleiton. Isso. Gostou do café, garotinho? É, um pouco forte. É. Meio diferente, eu diria. É, você vai se inteirar, já. Cleiton, esse cabelo quer falar contigo aí. Comigo? Olá, sou o senhor Gokai, representante da ONG Luta Contra o Gigante Adormecido. Seu caralho, isso tá lutando feito monstro. Isso vai encabeçar a luta como nunca, viu? Pai, se for da sua vontade, estou pronto. Vai, chuta, chuta. Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira, soco, bate, soco, bate, soco, bate, vira. Ei, vamos saber qual é a pauta desse reunião? Pau, 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 lada. Espero que não tenha nenhuma demonstração aqui não, não é? Infelizmente não, esse é o problema. Ah, tá. Seu Mara Alberto, o senhor quer um cafezinho? Não. Tem certeza? Esse é aquele do fiofó do macaco, viu? Qual a parte eu não quero, você não entendeu? Ai, foi, marido. Depois o ignorante aqui sou eu, né? Isso é um cavalo, homem, pelo amor de Deus. Tratem disso logo. Esse é o objetivo. Ih, você tá nessa luta faz quanto tempo, assim? Rapaz, e pra não dizer a vida inteira, né? Tamanho uns cinco anos. É, e quando ele amolece, eu sou o incentivo, né? Ele amolece faz muito tempo. Pelo que eu lembro, desde que nasci, né, cara? É, às vezes quando ele dá de cara com o rombo ver assim, ele amorece, rapaz. Ele murcha todinho. Mas ele tem, ó, potencial. Para, Alberto, deixa eu explicar uma coisa pra você. Esse café, vou... Seu Paulo Gokai? Opa, eu mesmo? Onde você conhece esse homem, sonzinha? Do que eu saiba, você nunca se interessou por artes marciais. Artes marciais? Sim, esses dois aí. Não, não. Eu sou da associação que luta contra a impotência masculina. Impotência masculina? Sim, sim, sim. O gigante adormecido. E Clayson vai ser o rosto da luta da nossa campanha. Não, 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 nada disso. Nada disso, isso aí tá errado, sai daí, doido. Que negócio de impotência o quê, rapaz? Meu gigante tá adormecido, não. Meu gigante, meu gigante tá acordado. Tem dia que ele acorda primeiro do que eu, meu gigante. Ué, você não se inscreveu pela luta contra essa causa? É por isso que eu tô aqui. Pô, Rússia, eu posso voltar, viu? Pode voltar que você perdeu o seu tempo. Porque meu bichinho aqui, ó, tudo bem, ele tem os momentos de fraqueza dele, ele tem. Às vezes ele fica meio mufindo, ele fica. Apanha pra menino de 12 anos, apanha. Mas na hora que é pra ser duro, amor, na hora que é pra ele dar conta, ele é faixa preta. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, senhor, que perda. Aqui tá acontecendo uma coisa rara em mim. Dá licença, eu preciso encontrar a minha mulher. Rita! Ô, mano, apressado esse, hein? Vai ver o Café Rexpresso, viu? O que é isso? O Café Rexpresso. Tô ligado, hein, mano? Donaçãozinha, essa bosta do macaco não tinha nada de mole, não, viu? A bicha era dura. E como era dura. Eu vou sair. Aramel, meu amor, você chegou cedo? O Mário, né? Mário esqueceu a maleta dele, né? Ai, 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 Mário. Tu não esquece a cabeça porque tá pregada no pescoço, né, mano? Toma aqui, esposo. Ah, encosto. Já falei que não gosto, tu me chama assim. Mano, agora nós três é um casal, né? Ai, meus amores, por falar em casal, que tal vocês tomarem um cafezinho com a mulherzinha de vocês, hein? Eu acho melhor ir pra cá, Salzinho. Eu tô sentindo uma animação aqui. Acho que foi o treino, viu? Acho que foi o treino novo. Eu também, Salzinho. A mudança de canal deu uma mudança aqui nos cabos, hein? Dá licença, eu sou o zero um, tá? Ah, me chegou depois, Mário. Vem, Salzinho, vem, 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 Salzinho. Para, para, para. Vem, Salzinho, vem, vem. Ô, Mário, tá todo mundo aqui sentindo alguma coisa estranha de repente? Repente? Repente. Repente.